Olá, sejam bem-vindos ao canal do Manéco Araújo. E antes de começar o vídeo, preste bem atenção nessas dicas. Se você não é inscrito no canal do Manéco Araújo, é bem simples. É só você digitar no campo de pesquisa Manéco Araújo. Clique neste primeiro link. Depois de clicar no link, você clica aqui no botão inscrever-se. Vai aparecer aqui um sininho do lado. Você clique neste sininho. E aqui você clica neste botão. Enviar para mim todas as notificações deste canal. Clique em salvar. Assim você receberá no seu e-mail todos os vídeos que o Manéco postar. Todos os vídeos novos. Você pode seguir o Manéco também no Facebook. É só você digitar aqui Manéco Araújo. Clicar aqui nesta foto. Você clica aqui em seguir. Depois que clicar em seguir, você marca essa opção aqui. Ver primeiro. Assim aparecerá todas as publicações do Manéco Araújo. E você não perderá nenhuma live. Você pode acessar também o site manecoaraújo.com.br E saber um pouco mais sobre o artista. Ver suas obras. E clicar aqui neste botão. Loja virtual. Aqui em loja virtual. Você encontrará todos os DVDs do artista. DVD aula. Sobre paisagens com rios. Rosas, ondas, mar bravo, caminhos da terra, cachoeira. Tem bastante DVD. E você poderá comprar no cartão de crédito e dividir. Então é bem simples. Inscreva-se no canal. Siga no Facebook. E acesse o site. www.manécoaraújo.com.br Bom vídeo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintal